Dinha, vocês lembram o que eu falei no intervalinho? Então, vamos dar uma olhadinha nesse top 5 de melhores jogadas da semana 1, na tela. A Venge rodando o kit médico foi pra levantar o seu colega. Olha a granada muito bem trabalhada. Foi o Japa. A granada, o Japa veio e papou a equipe da PEN. A Liquid não tinha nada a ver com aquilo, foi lá, fez a xepa. Pegou o que sobrou. Olha o capa que o Dead God tomou, definitivamente é um Dead God. Mais um! Quando bate, o Issei no quendo. É pra dar chão. T3 acabou caindo. A Liquid tem apenas um jogador e os outros estão muito próximos pra gente confirmar com certeza. Mil e cem no capa! Senhor amado Passarnica, bebê! Vivo Cade contra Laude! Pra valer o Goiá, pra fechar o Domingão com chave de ouro. Cade tá muito cega. Avasaladora, Laude! O salseiro começou, olha o Leal! Ai, o Lança, moço! Ai, o Lança, moço! Bota quatro na conta do pai, Leal! Que homem maravilhoso, Folha! Que jogada do Leal! O Lança cantou e depois ele não deixou barato, foi pra cima. Conseguiu as quatro eliminações, o legítimo Squad White. Aí, assim que eu deitei três, a adrenalina já foi lá em cima. Eu pedi pro meu Squad ruxar, ruxa, ruxa, deitei três. E tá aqui outro Lança pra finalizar. Eles ruxaram, eu fui em seguida. E acabei levando o quarto jogador e assim eu fiz a minha quadra aqui.